Standard Chartered vê Bitcoin a 100 mil após o halving e aprovação de ETFs Cristiano Ronaldo enfrenta processo nos Estados Unidos por promover a Binance Quinto moedas, Bitcoin e Ethereum caem em possível reação de lucros após o recorde pela manhã Mesmo com o adiamento das decisões sobre ETFs para 2024, o mercado cripto segue otimista O fundador da Cardano critica reguladores dos Estados Unidos e cita a vulnerabilidade do Bitcoin Sócios da gestora Titanium Asset, alvo da Polícia Federal, fizeram um negócio com o golpista conhecido como o rei do Bitcoin E morreu Charlie Munger, o amicíssimo do Warren Buffett, aos 99 anos de idade E ele foi um crítico ferrenho do Bitcoin até seu último suspiro E agora ele se foi, e agora ele está em outro patamar Até porque tudo é energia, então a energia não se perde, ela apenas se transforma Portanto, a morte não existe, é uma crença Show? Bitcoin firma alta e pode atingir 40 mil, segundo o analista Estebolcoin da Luna volta para o top 100 após alta de 300% da semana, está aí Eles vão tentar deixar o SDC de novo, um para um, devagarzinho e chegam lá Sequestro com pedido de pagamento em Bitcoin acaba em morte Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada e morta em Novorovsk, cidade litorânea da Rússia Segundo a mídia local, seu marido era coproprietário de uma grande empresa de grãos E... Deus lembra lá Corretor de Ketomézas Falida quer pagar 3 centavos por cada dólar, devido aos clientes Em julho de 2022, a Zipmax anunciava uma manutenção em sua plataforma Pausando os saques por tempo indeterminado Logo, o mercado percebeu que a manutenção era apenas uma desculpa Olha aí, coisa feia, hein? Fundador do Twitter investe 30 milhões em projetos de eliminação de Bitcoin Está aí! Bitcoin sustenta 38 mil, mesmo a otimiza com falas do Fed Retire o XRP e as principais criptomoedas também operam em alta nesta quarta Sustenta 38 mil Bitcoin e e-mail, eu otimizo com falas do Fed E essas notícias foram já de ontem Show de bola Bom, pessoal Esta notícia Eu tenho que passar para vocês, tá? E é importante que todos leiam ela na íntegra O FedFed Renovas Tá? Vou repetir Esta notícia é extremamente importante para todos nós que estamos no mercado E é fundamental, de fundamental importância Que você leia esta notícia na íntegra, tá? Passei o link para vocês aí Tá bom? Para vocês salvarem e lerem novamente É uma leitura bem simples de apenas 5 minutos Tá bom? Entendido? Tchau! 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 Tchau!